é uma moto linda surreal lá e depois salve salva alegre hoje estou aqui começando mais um vídeo pra vocês e como estão aí do outro lado da telinha meus amigos hoje é o seguinte meu maninho comprou uma nova moto pra sua grande coleção o renato mano eu acho que ele deve ter aí umas 10 15 motos brincando mesmo e essa aqui é a nova moto dele uma mt 09 essa monta aqui meus amigos é incrivelmente surreal a cor dela é linda tudo nela é perfeito e eu estou em busca de uma moto nova pra comprar pra mim pro meu canal pra mim fazer as minhas coisas as minhas correrias e hoje nada mais nada menos que eu vou pegar essa moto escondida do renato meus amigos o renato comprou quatro motos deixou todas enfileiradas aqui e de todas as motos quando ele revelou ele olhou pra mim falou que a única moto que você não vai pegar é essa aqui a mt 09 porque isso é que irmão vai passar reto na curva vai empinar vai dar piruleta meus amigos eu não tenho um bom histórico com moto a primeira vez que eu peguei uma hornet na minha vida galera eu passei reto na curva se liga só vocês viram que não deu muito bom né mano mas hoje eu vou perder esse medo e vou andar nessa mt 09 para ver se é uma moto surreal parabenizar o meu irmãozinho por mais uma conquista dessa e essa moto agora que tá na nossa lista de motos novas esse mês de agosto galera é o mês do meu aniversário meu aniversário eu vou fazer 24 anos e esse mês eu vou me presentear para caramba esse mês eu vou comprar moto nova esse mês eu vou comprar carro novo e esse mês eu vou comprar uma casa irmão esse mês é mês de conquista mês abençoado então vamos fazer esse rolêsão e escondido do meu irmão mas eu achei nem vai perceber mano olha o tanto de moto ele tem na garagem tem uma rito sol linda maravilhosa tem um hornetão e tem uma BMW S1000 RR meus amigos Dani 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 hoje eu vou pegar a AM509 do Renato escondida que mota é essa que eu nem sei não tem tantas motos aqui é uma moto azul aquela moto aqui ó aquela moto ali agora é dele também a gente vai andar hoje nela porque esse mês é mês de conquista mês eu vou comprar muitas coisas para mim meu aniversário eu vou comprar uma moto nova legal eu vou comprar um carro e um forte nosso anjo esse é o mês da conquista elas mesçam aí então vamos pegar as motos agora vamos para a rua vamos dar uma acelerada random e o mais diferente meus amigos é esse eliminador de rabetas olha que fica mano em volta da roda Tá maluco Vamos ligar a danada, rapaziada Meus amigos, bora que bora pra rua agora Tá fiscando, tá gravando, rapaziada Tô agora na rua com a MT-09 Meus amigos, que que é isso? Deixa eu testar o freio dessa danada Que eu já tô vendo que ela é forte, meus amigos Ó Caraca, que isso, mano Faz tanto tempo que eu não ando de moto Não sei se eu tô desacostumado Mas ela é forte, mano Forte Deixa eu ver se ela é molinha Mano, molinha, igual a XJ Olha, que que é isso, Zé? Muito forte essa moto Seguinte, rapaziada Eu queria voltar pro mundo das motos O Renato comprou muita moto esse mês, tá ligado? Muita moto mesmo Então por que não? Olha isso, que é isso, Zé? Não, tá doido Essa moto é muito forte E eu acho, eu acho Que essa moto aqui vai pra açãozinha Pra vocês, mano O Renato, ele tá empenhado agora Bora Bora passar aqui no meio da galera Testar essa MT-09 Ver que o bagulho é louco mesmo Só que ela tá original, mano Não tá solcando não Olha isso, ela não tá solcando Tá com o escapezão bem silencioso É bom que assim, não arruma trabalho, né? Não vai trabalho Vamos ver ela aqui no corredorzão Chama, chama, chama Mano, que moto incrível, rapaziada De verdade mesmo, véi Eu tô com medo, sabe de quê? De eu sem querer acelerar ela e empinar E eu não sei empinar Bora, 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 tiozinho Bora, bora Deixa eu botar uma segunda Que isso? Olha isso, mano Que isso? Muito forte essa moto, mano Tá maluco, rapaziada De verdade Deixa o like Porque essa moto aqui O bagulho é surreal, Zeca Surreal Tô pegando escondida Mas eu tô com medo Vocês não tem base Eu tô me cagando aqui, mano Me cagando Então deixa o like Que é por vocês, filhos E eu tava até pensando, mano O que vocês acham? Deu fazer uma açãozinha pra vocês Uma açãozinha Centavinhos Uma parada mais da hora também Tipo, ó, o Renato Ele fez até agora Dash J6 Que é a história dele, né, mano XJ6 bagulho Mano, olha isso Tipo, eu tô estranhando essa moto Eu vou acelerar Se liga, ó Vou acelerar Eu tiro um pouquinho a mão Ela já reduz, mano Ela fica reduzindo Não é que a moto se acelera E ela continua, tá ligado? Ela já se reduz E o Renato fez uma XJ6 E agora tá rolando a açãozinha dele também Tá fazendo uma Hornet E uma XJ6 E, mano, o que eu tava pensando? Eu queria muito comprar uma moto pra mim Pro dia a dia, tá ligado? Uma moto pra mim Pra me curtir Pra me voltar a pegar o tesão pelas motos E aí Me veio na cabeça Fazer uma açãozinha pra vocês, mano O que vocês acham? Eu pegar uma motinha que vocês curtem bastante Tá ligado? Que vocês gostem E eu fazer uma açãozinha, mano Eu, de verdade, tô pensando Dois centavos Um centavo Um centavinho, mano Eu queria fazer uma ação de um centavo Comentar bastante aqui, rapaziada O que vocês achariam, mano De uma açãozinha de um centavo De uma moto da hora, tá ligado? Uma moto que, tipo, ia ajudar muito vocês Ia mudar a vida de vocês, tá ligado? Ia fazer a diferença Mano, eu vou dar uma acelerada agora com essa moto Eu vou dar uma esticada, rapaziada Eu vou dar uma esticada boa Vou até fechar a viseira aqui agora Que eu quero ver como que é ela Meu amigo Que isso, olha isso Mano, não dá Não dá, não dá Não dá Que isso, não dá, mano É muito, muito surreal, mano Muito surreal O cara aqui pra se perder é dois tempos Tá ligado? Mano, eu entendi o porquê que o Renato não quer Que eu pegue essa moto Por isso que eu tô tendo que pegar ela escondida, tá ligado? Porque senão o Renato, mano Ele ia brigar muito comigo Muito, 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 muito Tô até pensando se eu pego o celular agora E ligo pra ele, mano Só pra ver a cara dele Que, meus amigos O bagulho é canhão, irmão O bagulho é canhão Canhão, 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 canhão mesmo Vou dar mais uma esticada, rapaziada Mais uma esticada Uma corredorzão aqui Bora, bora, bora Ó o busão, ó o busão, ó o busão Ó o busão, ó o busão Bora, 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 bora Que isso, moleque? Nossa, tá louco, mano Não tem como Isso que eu não tô acelerando, rapaziada Juro pra vocês Eu tô relando o acelerador E ela tá querendo subir, mano Ela tá querendo jogar pra trás Tá maluco, Zé Tá maluco Rapaziada, de verdade Que isso, moto aprovadíssima Que isso, Renato Junto com essa aqui Ele comprou A XJ6 Ele comprou uma Z750 Da Kawasaki, né Uma moto linda, surreal lá E depois E depois Ele comprou junto, rapaziada Uma MT-09 O Thiago comprou uma MT-07 Agora E eu sou o único Que tô sem moto O único que tô sem moto Eu e o Léo, né Porque o Léo quebrou o motor Da Hornet Então eu e o Léo Somos os únicos da casa Que tá sem moto O Coronado Tem a S1000RR O Renato tem mais de 10 motos Tá ligado O Renato tem XT Tem Kawasaki Tem muita coisa E hoje Na minha garagem Só tá tendo o Porsche Então tipo, mano Eu vou ter que dar uma Uma incrementada Na minha garagem Esse ano Nossa, cheio Cheio, cheio de terra Olha isso, mano Tá maluco, Zé Essa moto aqui Não é palmador, mano Não é palmador O cara que acabou de comprar Uma moto dessa É cabação Vindo uma curva dessa, mano Eu acho que ele se perde, velho Ele se perde De verdade mesmo Porque é uma moto Que tem que ter uma responsa Muito, muito grande Tá piscando, tá gravando Tá piscando, tá gravando Olha o mosquinha Mano, vamos dar uma esticadona Vai Que isso Mano Eu relei, galera Eu relei E ela Dá um tiro Um tiro Essa moto Um tiro Um tiro Um tiro Juro pra vocês Mano, tem que ter muito cuidado Com essas motos Olha isso, mano De verdade mesmo Rapaziada do céu Parei aqui agora A danada Porque, mano Que moto Surreal, mano Que moto que é essa De verdade mesmo O bagulho é lindo É muito forte Parece um canhão Tá ligado Eu não sei Se essa aqui E a 07 Tem muita diferença, né Que o Thiagão Tá agora com a MT 07 Mas, mano Essa aqui Renato do céu Tá de parabéns mesmo Moto aprovadíssima Eu vou até tirar uma foto aqui, pessoal Vou tirar uma foto aqui Por quê? Depois eu vou mostrar pro Renato, mano Ó Tirei uma foto Tirei duas Caraca, velho Que moto, mano Que moto Que isso Embora então, meus lindos O Renato não pode saber Desse vídeo aqui De jeito nenhum Que eu peguei a MT 09 Dele escondida E, mano Tá muito original Essa moto aqui, mano Tá muito original Eu acho que eu vou deixar ela Só o cano O que vocês acham? Mano Eu vou deixar essa moto aqui Só o cano, rapaziada Juro pra vocês Eu vou deixar ela só o cano Ela tá muito original Tá muito macia Mas, mano Tinha que ter um somzinho a mais, mano Tem que ter um somzinho a mais De verdade mesmo Ela tem uma moto Acho que 900 Com somzinho de liquidificador Tá louco, Zé? Vamos, vamos pra casa Deixa o like aqui, rapaziada E comenta, então Uma moto Pra ser de vocês, beleza? Uma moto pra ser de vocês mesmo A moto que tiver mais comentário aqui Eu vou escolher a dedo E eu quero muito fazer essa açãozinha De um centavo Um centavinho apenas Pra vocês, beleza, rapaziada? Um centavinho De verdade mesmo Imagina, um centavo Você levar uma moto Toca pra casa Pagô é louco Olha isso Esse aqui é o que? É a marra? É a marra, né? Deixa eu ver É a marra, é a marra Aqui, ó Rapaziada Um lugar que eu iria muito Pra viajar de moto Assim, agora Pensando Seria A Serra do Rio do Rastro Que é tipo Um rolê por balneário É um rolê bonito, tá ligado? E se eu comprar uma moto Eu quero muito ir pra balneário com ela Muito, 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 muito mesmo Olha isso, mano Ela é um canhão, rapaziada Deixa eu matar um canhão Se acelera A brava vai E freia, hein? E a bicha é freia Tem freia aqui E, rapaziada De verdade Vou falar aqui Eu vou me desabafar com vocês Eu não sei como Aquela galera Vem A uns 150 por hora Puxa no grau Como? Irmão Como? Que essa moto tá 60 por hora Pra mim tá rápido pra caramba Eu não conseguiria colocar ela no grau Nem Pro milhão de real Como, rapaziada? O pessoal vem Juro A milhão Dá aqueles quebrão E E puxa danada E ela vem no peito Ele segura Não deixa ir pra trás Se eu tento fazer isso uma vez Ela vira uns 4 mortais aqui comigo Ó Que é essa? Mano Eu vou Eu vou deixar essa moto aqui Só o cano, rapaziada Eu juro pra vocês Eu vou deixar ela só o cano Tô achando ela muito 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 xuxa Muito xuxa Meus amigos do céu Que moto Surreal Que é essa? De verdade mesmo O Renato não pode saber desse vídeo Então se você aí For pilantrinha E compartilhar esse vídeo Com o Renato Você vai tá me Lascando Tá entendendo, rapaziada De verdade De todas as motos Que eu já andei na minha vida Essa aqui Foi a moto mais forte De todos os tempos De verdade mesmo, rapaziada O cara que não sabe andar Com essa aqui Passa reto na curva Não Eu peguei Hoje ela escondida Do Renato Porque o dia que ele colocou Aqui as 4 motos Ele revelou Ele falou assim Gui De todas as motos A única que você não vai andar É a MTZ Você andou nela agora? E eu peguei escondido Porque eu queria ver É igual criança Quando a mãe fala assim Não pode Você quer fazer E aí, mano Eu peguei Renato Eu nunca vi uma moto Tão forte Nossa, ela é quanto essa? Vinha, mano Não, cara Eu andei na S1000 do Coronado É diferente, né? É diferente Mas isso aqui É robôzão Então, rapaziada De verdade mesmo Comenta aqui O que vocês acharam Da MT09 E ó O Nan Ele tá fazendo a açãozinha da XT E eu tava falando nesse vídeo aqui É mesmo? Qual moto Comenta aí Qual moto vocês acham Que eu queria fazer um centavo Ah, entendi Um centavo Então a galera vai escolher uma única moto Pra mim comprar Ser minha por um pequeno tempo E aí vai ser de vocês por apenas um centavo Um centavinho, mano Um centavinho O Nan tá fazendo a XT Pra abrir cima Eu tô, eu tô liberando a XT Tá liberado Então é isso, mano Hoje andamos na MT09 Que lindo, hein? Pra matar essa vontade Renatinho Perdoa, pai Perdoa eu Mas, mano Eu não tava aguentando A lombriga E eu tive que andar, mano Eu tive que andar nessa moto De verdade mesmo Uma hora ali Vou falar pra vocês Tem uma hora ali Que eu pensei que ia bater Na hora que teve Eu fui virar ali pro Botânico A mulher foi vindo Foi vindo Foi vindo Foi vindo Eu falei Pronto Vai dar ruim Voltei, Dani Com a motinha E aí? Voltei, sensacional É o seguinte Você tá vendo que o nosso irmão Tá rifando tudo Tá Daqui a pouco vai ser E eu quero fazer uma também Só que de um centavo E aí eu quero que a galera Escolhe uma moto Qual moto você gostaria De ser pro seu dia a dia Tipo, um centavo Gostaria sobre qual moto Você queria É que eu não gosto De moto muito grande Eu também não gosto Eu talvez teria uma Fã 160 160? Tem Startinha 160 Que é uma moto muito legal Muito da hora E que por um centavinho Eu acho que daria pra fazer Até duas Imagina Duas 160 Ai meu Deus do céu Rapaziada Calma, calma Que tudo tem o seu tempo Eu vou tentar fazer isso acontecer Ô Zezé Fala comigo, Zezé Eu achei uma moto Eu achei uma moto Que bate assim Pelo menos quando eu andei A sensação tá quase igual Aquela ali, Zezé MT-09 Irmão, eu andei agora Calma, outra Eu me assustei Quando eu andei com a sua Eu me assustei Você era louco, mano Mas aquela ali Irmão, ela levanta Ela é curtinha Ela é curtinha Então parece que ela quer levantar mais Tipo, grau Que ela é pra quem manja Irmão Tipo assim, essa daí Ela já é liberada Você acelerou Ela vai na hora Ela vai na hora A minha ela não deixa Você pode enrolar o cabo Que ela não vai subir no grau Ela tem um sistema Que ela não deixa E eu senti Que se você acelerar de uma vez Ela sobe E se subir É 3,4 mortal, rapaziada Virando piruetes Tudo mais, tá ligado Vamos tentar Vamos tentar Boa nada Boa nada Boa nada E galera Mais uma vez Lembrando, ó Tô aqui com a camiseta da Growth Nossa patrocinadora Pra você que quer ter um shape incrível Eu já tô treinando E usando os produtos dos Growth Galera Há mais ou menos dois meses E vocês viram aí no meu vídeo Que tá dando uma diferença Tremenda no shape do pai Absurdo Tá ligado E mano, claro Tendo tomando A suplementação da Growth Mano, tem um wayzão De um quilo pra você, rapaziada Pancada E que, mano Eu não tenho uma condição De comprar toda a suplementação Que nem você tem aqui Eu tô fazendo uma coisa muito legal Você entra no site da Growth Que vai tá aqui na descrição, galera Comprar qualquer produto Você vai lá Comprar um scoopzinho de wayz Custa 3 reais Usa o cupom nobre Tira um print Manda pra mim lá no meu Instagram Fechou? E eu vou tá selecionando Um de vocês Todos os dias Durante um mês inteiro Pra ganhar um kitzão De suplementação, galera O wayz Creatina Pré-treino E muito mais pra vocês Então, rapaziada Quer treinar? Quer ficar gigante? É o wayz E agora o nosso prod Coronadinho Tá ligado Está pro nosso time Growth Rapaziada Coronadão Tá treinando Cadê o mute? Cadê o mute? Ah, esqueceu tudo Tá, tá Porra Que é isso? Pô Isso aí não é Growth não Pô, eu quero puro Growth Sabe o que eu mais gostei Da Growth Que tipo, acho que ninguém repara Mano O psicológico Quando você compra essas paradas Mano Você fica mais motivado pra treinar Só porque você tem seu kitzão Tá ligado? Mano, antes eu faltava na academia Tá ligado? Eu faltava, mano Deixava de ir Porque eu tava com preguiça Mas depois, mano Que eu comprei meus produtos da Growth Eu animei Rapaziada Animei pra treinar Tudo isso aqui Vai pra vocês Pra cada de vocês, rapaziada Creatina pra caralho Muito pré-treino Tudo Isso aqui é pra vocês Usando o cupom MOBRE No site da Growth Já compra a sua suplementação Ou seja esperto Faz várias e várias compinhas É, vai, vai Vai pra lá Tchau Faz várias e várias compinhas E você já vai estar participando Tira um print Manda lá no meu Instagram Fechou? E já tá participando Valeu, falou Beijinho no coração E fui